Permanência da Polícia Militar e nós vamos saber agora o resultado de mais um plantão. E aqui está o resultado do último plantão realizado na noite de ontem para hoje. Mais dezenas de facas tiradas de circulação pela Polícia Militar. Além das facas, um total de 14, foram encontrados também diversas tesouras. Tem aqui quatro tesouras e um alicate e olha só, vários cachimbos que são utilizados por pessoas viciadas para consumir crack. E também outros objetos aqui dentro desse estojo de colocar óculos, canivete e outros objetos. Esse aqui é o resultado de abordagem que estão sendo feitas com rotina pela Polícia Militar. E como você pode observar também, essas facas foram levadas do depósito de produtos importados, que pegou fogo na Rua da Independência há alguns dias. Nós agora vamos conversar com o subtenente Josafá. Ele que é o CPU do último plantão e vai passar mais informações. Vamos tentar saber com quem estava e onde foi encontrada todas essas armas brancas. É um excelente trabalho que a Polícia Militar vem fazendo, de essas abordagens de rotina, tirando aí de circulação várias e várias armas brancas. Olha, esse material foi encontrado em porte do pessoal que hoje se encontra precisando de ajuda espiritual e cura física também. Porque eles hoje são dependentes químicos, que são desprezados pela sociedade que a gente vê. Eles abandonados ali pela beira Rio, Diogo, a Feira do Peixe. E esse povo hoje precisa de ajuda. Se nós não nos mobilizarmos e ajudar esse povo para que ele saia desse mundo, que isso é um mundo doentio, que a gente vê que cada dia mais eles se acabam, cada dia mais. E a polícia está ali só para tirar essas armas e orientar, informar, tentar educar que aquilo ali é uma coisa que não tem volta. Só Jesus na causa para que eles acham liberdade desse vício. Esse vício que eu, hoje, como homem que busco a Deus, eu vejo que é um vício espiritual, né? O demônio tentando destruir as vidas, principalmente das famílias, né? E a gente tenta orientar, informar, tirando essas facas, né? Que pode trazer ameaça sobre eles mesmos, né? E a gente procura tirar do meio deles essas coisas, né? E pede à sociedade, à população, que não só ajude a polícia militar, mas ajude também esse povo. Porque se encontra hoje um pessoal dependente. Dependente não só do crack, mas daquela vida miserável que eles estão levando. Dependente, nós temos observado também que nos últimos dias, várias e várias facas são retiradas de circulação. E são oriundas do depósito que pegou fogo há alguns dias. Como a polícia falou, realmente, essas facas iriam parar na mão de pessoas indevidas, né? É, essas facas, eles alegam que é para... Não só para se defender, mas também para preparar o material que eles usam. Que é o crack, né? E a gente procura pedir para eles que eles não usem, porque aquilo ali são arma branca. É crime usar armas.